Hoje é domingo, missão e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras a ver no jazil Lá por detrás da triste e linda zona azul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Tendo um vento, tranquilo tendo uma transmutação Oh, seu moço, tu te desculpa, tô Me enlarei com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tenho tanta estrelatura Andei rezando para Totens e Jesus Jamais volei pro céu, meu disco voa por além Já fui macaco em domínios raciais Há tantas forças que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode notar E estamos ocupados pra pensar Oh, seu moço Oh, seu moço, tu te desculpa, tô Me enlarei com você Me enlarei com você, pra onde você for Oh, seu moço Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrelatura Enquanto eu sei que tem tanta estrelatura Enquanto eu sei que tem tanta estrelatura E em seguida Oh, seu moço, meu líder